A ministra da Cultura, Ana de Holanda, anunciou em Brasília os investimentos deste ano para o Plano Nacional do Livro e Leitura. Veja como foi. Cara ministra Ana de Holanda, que tem dado orientações muito claras, muito objetivas para todos os dirigentes do sistema MUNC, particularmente na área do livro e leitura, para que procuremos construir políticas abrangentes, plurais, e que contemplem sempre a questão da pluralidade, da diversidade e da regionalidade nas nossas ações aqui no Ministério da Cultura. Saúdo o secretário executivo, Vitor Ortiz, a nossa diretora do livro, leitura, literatura, que a partir de agora passa a ganhar um B, que é o B de bibliotecas também. E a minha querida Lucília Garcês, que está assumindo, a partir de agora, a secretaria executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura, num momento muito importante para todos nós. Antonieta e Lucília são duas militantes dessa causa do livro e da leitura, literatura e bibliotecas, conhecidas de todos nós e que têm uma grande folha de serviços prestados ao país. No dia de hoje, 23 de abril, é um dia de datas importantes para todos nós, para quem é aqui de Brasília, mas para todo brasileiro, é o dia que se comemora os 50 anos da nossa queridíssima UNB. E essa data também é dedicada ao Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor. Nesse mesmo dia, morreram no mesmo dia, mês e ano, autores importantes como Shakespeare, Cervantes. E é uma tradição em todo o mundo, em algumas partes do mundo, de se trocar livros rosas entre as pessoas, entre homens e mulheres leitores. É uma data muito especial também para todos nós brasileiros. A Unesco já há alguns anos faz uma campanha para que nós celebremos esse dia. E em várias partes do Brasil isso já ocorre. E, certamente, cada vez mais as pessoas param para celebrar o livro, para celebrar o ato de ler, por conta da sua importância estratégica nas nossas vidas. Eu faço, muito rapidamente, uma saudação especial para representantes de cada uma dessas áreas que compõem esse grande contingente de brasileiros, que é o povo do livro, da leitura, literatura e bibliotecas. Nós temos aqui pessoas de várias partes do Brasil, de vários estados brasileiros, que atuam das mais diferentes formas para aproximar pessoas e livros. Eu faço uma referência aqui em nome dos autores presentes. Nós temos uma grande quantidade de autores aqui presentes, sobretudo aqui do nosso Distrito Federal. Há o João Almino, embaixador, autor, que veio participar aqui da Bienal do Livro e da Leitura no Brasil, aqui em Brasília, e que muito nos honra com a sua presença, assim como os vários convidados que estiveram presentes. Também faço uma referência, em nome dela, saúdo todos aqueles que trabalham com a mediação de leitura, que é a nossa Eliana Yunis, que é a criadora do Proler, que agora está completando 20 anos. E faço também uma referência especial ao Torelli, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Difusão do Livro, e, em nome dele, cumprimento todos os representantes aqui do negócio do livro no Brasil. E faço, por último, um cumprimento a todos os bibliotecários, trabalhadores de bibliotecas, pessoas que atuam nessa área da maior importância para o nosso país. Em nome dessa bibliotecária, eu saúdo todas as bibliotecárias e os bibliotecários aqui presentes, que é a Cleide, do Arca das Letras, que tem um trabalho belíssimo, e aqui, da nossa cidade de Brasília. Eu vou pedir licença aos senhores e senhoras para falar ali do púlpito, para poder ir acompanhando aqui a nossa apresentação. Bom, nós estamos hoje aqui lançando as ações do Ministério da Cultura dentro do Plano Nacional do Livro Leitura. O plano, como nós sabemos, ele contém um conjunto de programas, de projetos, o calendário de atividades, de eventos ao longo do ano, que são de iniciativa do Estado brasileiro, do governo federal, dos estados, dos municípios, mas também da sociedade, do setor privado, do terceiro setor, com o intuito de promover o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas. Convém lembrar que o PNLL é parte integrante do Plano Nacional de Cultura. Ele foi instituído, inicialmente, em 2006, por uma portaria interministerial do Ministério da Cultura e do MEC, e no ano passado, no final do ano, a nossa presidenta Dilma Rousseff tornou o PNLL um plano de todo o governo, pedindo e determinando que as várias áreas do governo estabeleçam metas e compromissos até o último dia da sua gestão. Nós estamos entrando numa nova fase do plano, que é uma fase onde cada uma das áreas do governo passam a enumerar as suas ações e suas metas dentro do plano. A partir deste ano, também, o plano passa a ter o seu calendário anual de atividades e eventos e a intensificação das ações para fazer com que os planos sejam criados também nos estados e nos municípios. Bom, vamos lá, então, as ações do Ministério da Cultura para o ano de 2012 dentro do plano. Eu digo 2012 porque, nos próximos meses, nós estabeleceremos as ações para este ano, para o próximo ano, até 2014, até o dia 31 de dezembro de 2014. Aí, da mesma forma, outras áreas do governo farão a mesma coisa. Só no âmbito do Ministério da Cultura, nós teremos aí 373 milhões em projetos e programas que serão desembolsados ao longo do ano. São mais de 40 projetos e programas no âmbito do nosso Ministério. E aí é importante dizer que todas as áreas do Ministério têm algum tipo de ação voltada para a questão do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Volta o anterior, por favor. Nós temos aqui a Fundação Biblioteca Nacional, que, a partir deste ano, passa a ser institucionalmente a responsável pela gestão, não só dos projetos e dos programas no âmbito do Ministério, mas também pela formulação e execução diretamente dessas políticas dessa nossa área. E nós temos também aqui as ações da Secretaria Executiva, nas suas diversas áreas dentro da Executiva. Temos aqui a SEFIC, temos aqui a SCDC, a SAI, a SAVE, a Secretaria da Economia Criativa, de Políticas Culturais e as nossas instituições vinculadas, que são a FUNARTE, a Casa Rui, a Palmares, o IFAM e o IBRAM. Assim, nós temos esse valor de 373 milhões de investimentos ao longo do ano, que estão distribuídos da seguinte forma. No primeiro eixo do PNLL, que é a Democratização do Acesso, e daremos alguns exemplos na sequência, são 254 milhões. Na área de fomento à leitura e formação de mediadores, nós temos aí 56 milhões. As ações de valorização institucional, que são as campanhas, nós temos aí 8 milhões. E no eixo 4, que é o fomento à cadeia criativa e produtiva, nós temos em torno de 55 milhões. Evidentemente que o primeiro eixo, que trata das bibliotecas, nós temos um valor bastante expressivo, porque aqui nós estamos falando sobre construção de muitas bibliotecas, de modernização, é um número realmente expressivo. e como que nós estamos viabilizando os recursos para isso. Bom, do orçamento deste ano da Biblioteca Nacional, e mais os recursos financeiros, cujos pagamentos serão realizados ao longo deste ano, nós temos aí 72 milhões. No âmbito do Ministério da Cultura e do Fundo Nacional de Cultura, nós temos aí 206 milhões. E de outras fontes e parcerias, 54 milhões, totalizando, portanto, esses 373 milhões. Vamos, então, diretamente às ações que fazem parte, no âmbito do Ministério, dessas políticas que constituem o Plano Nacional do Livro Leitura. No primeiro eixo, aquele da democratização do acesso, nós temos aqui, por exemplo, a implantação de bibliotecas com telecentros nas Praças dos Esportes e da Cultura, PEC. São 359 bibliotecas, o Ministério já está repassando, contratando os municípios, num total de 109 milhões de reais. Nós temos aqui uma segunda ação para a implantação de bibliotecas parque e bibliotecas de referência. Nas metas, nós estamos trabalhando, inclusive aquelas metas que foram viabilizadas em exercícios anteriores, nesse caso, nós não computamos o valor financeiro, mas que foram executadas aí nos últimos exercícios e que estão viabilizando que agora, neste ano de 2012, essas ações cheguem à sociedade, impactem a sociedade. Por isso que elas entram enquanto meta física, mas elas não somam aqui nos valores que estão sendo pagos, desembolsados pelo Ministério em 2012. Nós temos aqui, em construção, o que chegarão à sociedade com as suas inaugurações, três bibliotecas parque. Essas bibliotecas estão em lugares, por exemplo, como a Rocinha e o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Nós temos também quatro bibliotecas referências, que, na verdade, são cinco, e estão sendo construídas ou objeto de restauro ou reforma em estados como o Amazonas, a Lagoas, o Pará, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma terceira ação, a implantação de bibliotecas mais cultura. São 86 bibliotecas, num total de 85 milhões, quase 86, ao longo de 2012. São 51 nos espaços mais cultura, que estão em andamento, totalizando aí 51 milhões de reais. E nós temos aí 35 espaços e bibliotecas para cidades, até 50 mil habitantes, num edital que deve ser anunciado proximamente. Ainda dentro do eixo 1, que é a democratização do acesso, nós temos a implantação de bibliotecas municipais. As ações anteriores são feitas aí pela Secretaria Executiva, a Diretoria de Infraestrutura, e essa ação número 4 é feita pela Fundação Biblioteca Nacional, a nossa diretoria do livro, leitura, literatura e bibliotecas, dentro do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Nós estamos implantando, com acervos de 2 mil títulos, mobiliário, vários equipamentos e peças de informática, um total de 81 novas bibliotecas, com uma totalização de 3 milhões e 200 mil reais que estão sendo entregues. Com essa ação, nós estamos acelerando os trabalhos para que as cidades recebam os seus kits de implantação de bibliotecas. Nós temos aí perto de 200 cidades no Brasil que receberam esses kits nos últimos anos, ainda estão dentro do prazo, ainda não instalaram as suas bibliotecas, e nós temos 24 municípios que ainda não receberam esses kits. Estão prontinhos lá na Fundação Biblioteca Nacional para serem entregues e virarem efetivamente bibliotecas e leitura. Nós temos aí essa outra ação da revitalização e modernização das bibliotecas. No total, aqui, nós temos mais de 450 bibliotecas que estão sendo apoiadas. Aqui aparecem, por exemplo, as novas bibliotecas que nós estamos construindo ou modernizando em Alagoas, que foram destruídas por enchentes no Estado. Nós temos aqui recursos investidos em 144 bibliotecas que estão recebendo esse dinheiro para investir em ações de modernização. Nós temos quase 300 kits que vão ser distribuídos com livros, mobiliário, computador, em cidades para implantar ou para ampliar bibliotecas que precisam ser modernizadas. E também nessa ação faz parte dela um edital que deve ser publicado nas próximas semanas para apoiar 10 sistemas estaduais de bibliotecas com recursos. Nós temos ainda nessa área um programa que foi recentemente criado para ampliar e atualizar os acervos das bibliotecas. A Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil acaba de mostrar que uma das grandes preocupações das pessoas que acabam não indo visitar as bibliotecas, quando perguntadas o que fariam com que elas visitassem, frequentassem mais uma biblioteca, elas dizem que a existência de livros novos, ela vai uma vez, duas vezes, se ela não encontra um livro, acaba muitas vezes não voltando mais. Mas nós sabemos que não é só isso. Nós não podemos investir somente em construções, em reformas, em livros e outros materiais de leitura. É preciso investir também em formação, é preciso investir em funcionamento. E as ações que virão em seguida vão mostrar como que nós estaremos fazendo isso ao longo deste ano. Neste caso, são 3,7 milhões de livros que estão chegando às cidades. Na verdade, foram as próprias bibliotecas que escolheram. E elas vão beneficiar diretamente mais de 1.700 cidades em todos os estados do Brasil. Essa ação, esse programa, que é novo, foi viabilizado graças a uma emenda ao orçamento aprovado pelos deputados e senadores colocados à disposição no orçamento do Ministério da Cultura. Nós temos ainda na área de democratização do acesso uma ação, a última dessas ações no eixo da democratização, que é a abertura junto com a SCDC, junto com a Fundação Palmares, junto com a CEPIR, todos eles aqui presentes, para a abertura de 30 pontos de leitura em quilombos e terreiros. é um projeto para resgatar a memória da matriz africana e tem investimentos de 1 milhão e 300 mil dessas várias ações e já beneficiando num primeiro momento, tem vários desses novos pontos de leitura aqui presentes, em vários estados do país. É um projeto piloto que tem início neste ano de 2012 e certamente será ampliado, assim como uma outra ação que nas próximas semanas nós deveremos viabilizar, que é a criação de um ponto de literatura indígena. Aliás, nesta semana, na Biblioteca Nacional, nós temos uma primeira atividade pública com relação a isso para viabilizar esse projeto juntamente com o SERLAUC. No eixo 2, que não é tão extenso quanto esse primeiro, mas tem ações relevantes, substanciais e de peso, nós estamos ampliando o programa Agentes de Leitura. Para quem... Para quem não conhece o Agentes de Leitura, e eu sei que tem vários jovens Agentes de Leitura aqui, nós começamos a implantar o Ministério da Cultura em 2010, o programa. No ano passado, fizemos vários novos convênios, e este ano estamos ampliando. Nós começaremos o ano de 2012 com essas ações que devem resultar ao longo do ano em 7.672 bolsas para os agentes de leitura, que são jovens que vão às casas, levam livros, contam histórias, e estimulam principalmente nas famílias de baixa renda, a leitura. Ele tem já produzido efeitos muito importantes, e ao longo do ano, graças a uma parceria com algumas áreas do Ministério, mas também de fora do Ministério, as prefeituras, os estados e o Ministério da Educação, nós vamos contratar mais 4 mil agentes de leitura para atuar junto aos estudantes e suas famílias das escolas do campo no Brasil. Nós temos também, atuando ao longo do ano, quase 900 agentes que começaram a trabalhar no ano passado, e, portanto, este ano continua atuando. Não está o valor dele ali adicionado, mas a ação dentro do PNLL, ela ocorre. E nós teremos 2.800 agentes que estão sendo contratados, fora esses 4 mil, a partir de 2012, graças a vários convênios em diversos estados brasileiros. Ainda no eixo 2, de fomento à leitura e formação de mediadores, nós temos uma ação no Proler, que vai implantar 10 novos comitês ao longo deste ano, que vai formar 1.200 mediadores mediadores, e também aqui está previsto o início da reforma da Casa da Leitura no Proler. Nós temos ainda nessa área dentro do Proler, que este ano vai ter um orçamento que chega a ser 3 a 4 vezes maior do que a sua média histórica dos anos passados, para formar 400 mediadores de leitura. É importante falar rapidamente desses mediadores da leitura, que é no próximo slide. E eles são o seguinte, nós vamos contratar professores aposentados, bibliotecários aposentados, pessoas da área de letras e de diversas áreas, para contar com expertise, com a boa formação que esses profissionais têm, para nos ajudar a movimentar e dinamizar 400 bibliotecas comunitárias espalhadas pelo país. Esse também é um projeto piloto, que em momentos seguintes, certamente, deve ser ampliado. No ano de 2012, ele vai mobilizar 20 comitês do Proler no país. Nós temos aqui ainda o prêmio Viva Leitura, que este ano vai ampliar a quantidade de parceiros, de projetos sociais de leitura no país, bibliotecas comunitárias, escolares, destinando prêmios em dinheiro para 30 dessas iniciativas em favor da leitura no Brasil. Até agora, o prêmio Viva Leitura já identificou, reconheceu algo como 12, 13 mil iniciativas em todo o país. Nós temos também nessa área de fomento à leitura, a formação de pessoal para bibliotecas. Como eu falei há pouco, não adianta tratar a biblioteca como um depósito de acervos. É fundamental que ela tenha recursos para a sua dinamização cultural e tenha pessoas cada vez mais motivadas e que possam participar de atividades de formação. Nesse sentido, uma ação direta da Biblioteca Nacional deve formar ensino semipresencial e à distância 1.500 bibliotecários e funcionários. O Ministério da Cultura, junto com o seu programa das praças, dos esportes, da cultura, deve formar mais mil gestores. As nossas atividades na Biblioteca Nacional de formação vão envolver outras 600 pessoas profissionais dessa área em atividades como cursos, seminários e painéis. Também na área de fomento à leitura, nós temos o Cadastro Nacional de Bibliotecas, que é uma ação nova que nós estamos trabalhando para que ao longo de 2012 ele tenha, contenha algo como 75 mil bibliotecas envolvendo aqui aquelas 65 mil escolares, uma boa parte delas, e muitas delas estão se abrindo também para atendimento à comunidade. As rurais, como as do Arca das Letras, temos 10 mil delas espalhadas pelo país. Vale aplaudir porque é uma iniciativa belíssima e que já formou 20 mil agentes de leitura em todo o Brasil nesses últimos anos, que trabalham de forma voluntária para fazer as pessoas lerem mais neste país. Totalizando algo enquanto cadastro de 75 mil. E nós temos também aqui nessa área que contempla toda a área de informações dentro do PNLL, que é a implantação do novo sistema online do ISBN, que este ano deve gerar 90 mil registros e permitir que as pessoas, principalmente os autores independentes, vão ser mais beneficiados com isso, porque vão poder tirar online seu ISBN e escapar de toda aquela burocracia que ainda permeia esse sistema lá na Biblioteca Nacional. E nós temos aqui também o portal de livros. Até o final do ano, nós vamos ter aqui 12 mil títulos, 400 editoras e 40 distribuidoras cadastradas para vender livros de baixo preço no país. Nós temos aqui também uma iniciativa nova, muito importante, que é o edital para bolsas de pesquisa. Nós contrataremos de uma maneira experimental este ano, 10 pesquisadores vão fazer pesquisas, estudos qualitativos sobre o comportamento leitor do brasileiro, a partir dos dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil e também outros. Por último, nesse eixo, nós temos aqui a implantação de uma área para estudar, para monitorar, para pesquisar e avaliar os nossos próprios projetos e programas, para ver o impacto na sociedade, se eles estão dando certo, novos caminhos que precisam ser construídos. No eixo 3, nós temos aqui as ações para valorização institucional da leitura. Esse é um eixo menor, porque é um eixo que dentro do PNLL se restringe às campanhas de comunicação e também às ações mais de caráter institucional. Nós temos aqui uma ampla campanha, aliás, belíssima campanha, que está pronta para ir ao ar, feita pela assessoria de comunicação do Ministério da Cultura, em rádios, jornais, TVs, sites, revistas, para a chamada Leia Mais, Seja Mais, chamando atenção para a importância social da leitura na vida da gente, o prazer de ler, enfim, buscando essa construção no imaginário coletivo. e temos aqui as ações para a implantação, esse enraizamento do Plano Nacional do Livro Leitura nos estados e municípios. Nós temos pelo menos um estado com o plano pronto e rodando, que é o Mato Grosso do Sul. Nós temos seis, sete estados bem adiantados em construção, o principal deles aqui no Distrito Federal. e nós temos vários municípios brasileiros que já criaram e outros tantos que estão criando os seus planos municipais. O Brasil deve ser, daqui a alguns anos, quando essa teia estiver construída, os estados e as cidades, uma experiência única, singular no mundo de políticas públicas totalmente enraizadas. Isso é fundamental para que elas tenham esse caráter de uma política de estado e não um mero projeto ou programa que, na troca de governo, pode correr o risco de não ter continuidade. Isso é algo importantíssimo. Aí nós vamos, então, para o último eixo, que é o fomento à cadeia criativa e à cadeia produtiva. Nessa área aqui, nós temos o calendário nacional de feiras de livro e festivais de literatura. Nós lançamos esse calendário no ano passado, em maio do ano passado. Na ocasião, nós tínhamos 75 feiras e festivais na área. Nós já mais do que dobramos em 2012 este número e devemos chegar a 200 até o final do ano. Se nós passamos para o seguinte, que é o circuito nacional, isso significa que mais da metade desses 200 serão, mais da metade será apoiada pelo Ministério da Cultura. Nós temos várias maneiras de fazer isso e uma delas é um edital que está sendo publicado no dia de hoje, onde nós vamos apoiar com recursos as pequenas e médias feiras, principalmente no interior do Brasil, mas também em algumas regiões metropolitanas, nas periferias de grandes cidades brasileiras. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós apoiamos com recursos a Bienal do livro, da leitura, que está terminando no dia de hoje, mas nós fizemos uma outra coisa. Além de apoiar essa Bienal, que é muito importante para o Brasil e para o Distrito Federal, nós fizemos um acordo com o GDF, onde nós repassamos um valor muito maior, 200 mil para essa Bienal, e nós passamos 800 mil para a realização de feiras menores em várias cidades satélites em torno de Brasília. É importante esse tipo de iniciativa, porque muitas pessoas vieram à Bienal e nós sabemos que, com uma iniciativa como essa, muitas outras pessoas vão poder participar diretamente nas comunidades onde moram. Nós estamos aqui publicando um edital no dia de hoje, portanto, com apoios que vão entre 50 e 100 mil para as pequenas feiras de livros espalhadas pelo país e obtendo uma contrapartida de igual valor para que essas feiras possam ser realizadas. Essas feiras têm mais ou menos esse custo médio e nós sabemos que essa vai ser uma forma de alavancar a realização de mais eventos. Uma outra ação nesse mesmo eixo de fomento à cadeia produtiva e criativa, nós estamos iniciando nas próximas semanas atividades para fazer e apoiar 700 pontos de venda de livros de baixo preço, especialmente com atividades de formação. Esses locais vão receber displays, eles vão ter um banco de dados de livros até R$ 10, mas eles vão participar de atividades de formação de micros e pequenos varejistas da área do livro. Na área, também nós estamos com um edital para apoiar livrarias independentes com programação cultural. Elas participaram de um edital em 2010, no final do ano elas foram conveniadas e agora, ao longo do ano, elas vão receber recursos para levar autores, para fazer atividades de formação de leitores. Nós temos ainda nessa área um trabalho de apoio para que os proponentes, aqueles que querem realizar feiras de livros, feiras de todos os portos, festivais de literatura, inscrevam seus projetos e captem seus recursos na Lei Rouanet, que é administrada pelo Ministério da Cultura, é um recurso do governo federal de renúncia fiscal. A estimativa é que, ao longo do ano, 30 milhões sejam enquadrados e que algo de pelo menos de 6 milhões, em torno de 6 milhões de reais, 40 eventos, sejam captados ao longo de 2012. Isso acontece dentro de uma das áreas do Ministério, que assim tem ações também para dinamizar a política pública nos seus diversos setores e um deles, seguramente, a área do livro Leitura. A Fundação Biblioteca Nacional vai participar diretamente com estande de algumas delas e nós temos aqui um outro projeto também que é uma novidade e que vai ajudar a custear uma parte daquelas 200 feiras ou festivais de literatura. Esse projeto chamado, aliás, aqui é o próximo, por favor, Caravana de Escritores. O Caravana de Escritores nós estamos viabilizando este ano, também um edital publicado no dia de hoje, 179 caravanas, mais de 500 encontros, mais de 500 autores que vão percorrer o país. Esse projeto traz algumas novidades. A primeira delas, a segunda etapa dele é um edital voltado apenas para três regiões do Brasil, que não é apenas, porque significa a grande parte do Brasil, mas que é o norte, o nordeste e o centro-oeste. Por quê? Locais onde nós detectamos pelos últimos estudos que é preciso aumentar os índices de leitura. E uma inovação ainda maior nas nossas políticas públicas é que, junto com o Caravana de Escritores, nós passamos a levar em conta uma coisa que é muito importante em algumas regiões do Brasil, que é importante que seja considerado, que é o chamado custo amazônico. Para levar projetos culturais a determinadas áreas do Brasil, é muito difícil, é muito caro. Outro dia, ministra Ana de Holanda e eu, nós estivemos inaugurando uma biblioteca na cidade de Afuá. Era a última cidade do Pará que ainda não tinha biblioteca. Nós fomos até Belém, depois fomos até o Amapá, aí nós pegamos um barco para cruzar o Amazonas de três horas de duração. Fazer projetos nos lugares mais distantes custa mais do que fazer, por exemplo, no Sul, no Sudeste, em diversas outras regiões do país. Então, nós passamos a considerar esse tipo de bonificação 30% a mais nos estados da Amazônia Legal. E, certamente, essas caravanas vão incrementar ainda mais esses festivais de literatura pelo país. Aqui nós temos vários prêmios, como o Prêmio Biblioteca Nacional de Literatura, que deve ter perto de mil inscrições este ano. Nós temos aqui a Bolsa, que foi uma iniciativa muito positiva e bem avaliada da Funarte, a Bolsa de Criação Literária, a Bolsa de Circulação Literária. Esses dois editais devem ser anunciados em breve pelo presidente da Funarte, que está aqui presente, Antônio Grassi, e por mim, a Funarte, a Biblioteca Nacional vão fazer de forma conjunta para otimizar os nossos esforços para viabilizar essas bolsas. São 50 bolsas entre as duas ações ao longo de 2012. E nós temos aqui ainda as ações da literatura de Cordel. Aqui tem um valor pequeno, porque é o pagamento. Esses pagamentos foram feitos no finalzinho do ano, restando uma parte muito pequena para a gente efetivar agora no início de 2012. Mas nós temos aí 200 cordelistas e instituições apoiadas e o compromisso de ampliar essa ação ao longo do ano. Nós temos aqui também aqueles projetos enquadrados na Ruanê na área da literatura, que devem ser captados ao longo do ano algo como 25 milhões de reais. Temos também as exposições de literatura. Semana passada acabamos de abrir duas delas na Colômbia, das exposições internacionais da Clarice Spector e da Coralina. E faremos várias outras no Brasil ao longo do ano para celebrar os 100 anos de Jorge Amado, de Nelson Rodrigues e mostrar os grandes nomes, os clássicos da literatura brasileira. Nós temos aqui também a implantação de um novo sistema dos direitos autorais, do escritório dos direitos autorais, que beneficiam principalmente os criadores, inclusive aqueles que ainda não publicam. E temos também o lançamento de uma coleção de books. Nós estamos construindo a Biblioteca Nacional Digital e uma primeira coleção com 100 títulos sai ao longo do ano. Aqui, e aí nós estamos nos encaminhando para o encerramento com essas ações para apoiar a internacionalização da literatura brasileira, que é o programa de Bolsas de Tradução. Esse programa é um programa muito bem sucedido, tem sido muito bem recebido e elogiado no mundo todo e tem feito crescer de uma forma extraordinária o número de livros brasileiros publicados no exterior. Nós temos o Prêmio Camões junto com o governo de Portugal e um programa novo que vai ser lançado em meados do ano que é para apoiar de um lado uma maior presença, uma maior publicação dos autores brasileiros nos países de língua portuguesa. Temos aqui o apoio do Itamaraty para isso, assim como para outras ações internacionais, como essa série de homenagens ao Brasil no exterior. Agora, por exemplo, acontece na Colômbia, no próximo ano em Frankfurt, no outro ano acontece em Bolonha, na Itália, no Salão do Livro de Paris, no outro ano em Londres e assim por diante. O Brasil é a bola da vez também nesse tema e é importante que nós aproveitemos bem essa oportunidade. Claro que não se descuidando de forma nenhuma das ações internas, que essas são aquelas que são mais importantes, que é no sentido de apoiar a criação, apoiar, sobretudo, a formação de leitores. Mas também nós não podemos desprezar, ignorar esse papel importante da leitura, da literatura e da cultura brasileira no mundo todo. Nesse sentido, nós participaremos de algumas feiras internacionais, sete, aí até o final do ano. E, a partir de julho, nós estamos criando um projeto chamado Colégio de Tradutores. É a residência de tradutores no Brasil. Eles vão passar dois meses aqui, apoiado aí por algumas instituições internacionais, mas para que possam tomar pé, entrar em contato com a nossa cultura. Um programa para os nossos autores é o de intercâmbio de escritores brasileiros no exterior. As pessoas poderão participar, os autores, por edital, para passar uma semana, duas semanas no exterior, indo a universidades, a bibliotecas, a livrarias, divulgando os seus livros lá fora. E eu encerro com uma última ação, que é a publicação no segundo semestre de uma revista com os primeiros capítulos de livros brasileiros em inglês, em espanhol, para que sejam mostradas aí pelo mundo afora. Essas são as ações, 40 e poucas ações. 40 e poucas ações no âmbito do Ministério não são ações da Biblioteca Nacional, são ações do conjunto do Ministério da Cultura, de cada uma das áreas, cada uma das secretarias, cada uma das instituições vinculadas. Há um grande esforço neste momento para intensificar essas ações, para fazer com que mais gente leia, para fazer com que mais gente tenha acesso aos livros e à leitura. O Ministério tem a compreensão que não são as ações exclusivas do Ministério que vão ser responsáveis por isso, mas tem a consciência que tem uma responsabilidade muito importante nesse sentido. Então, viva a leitura, viva o dia do livro e todos aqueles que fazem da palavra uma forma essencial, bela, de transformar sentimentos, de transformar a beleza em palavras. Muito obrigado. Nós registramos e agradecemos a presença dos agentes de leitura do programa Mala do Livro do Distrito Federal e do senhor Mártios das Chagas, presidente interino da Fundação Cultural Palmares. Ouviremos agora a excelentíssima ministra de Estado da Cultura, senhora Ana de Holanda. Oi, alô, boa tarde a todos. Eu quero começar dando meus parabéns ao Galeno Amorim, porque eu sou testemunha do trabalho do Galeno, estava falando agora com o Vitor. Nós fomos para a feira de Bogotá, o Galeno foi trabalhando antes do avião sair, na hora que liberou, ele pôde ficar trabalhando no computador, trabalhando em todas as planilhas e detalhando, me explicando, foi viajando, todo mundo saía para jantar, depois dos eventos, o Galeno voltava para o hotel para trabalhar, voltou a trabalhar e passou o fim de semana trabalhando. Você disse que só domingo, você descansou um pouquinho ou sábado, mas voltou, não, sábado, voltou a trabalhar no domingo. Então, eu quero agradecer ao Galeno pelo trabalho e agradecendo ao Galeno, eu quero agradecer todos os parceiros que o Galeno foi conquistando. Esse, o Plano Nacional do Livro Leitura e todo o projeto desenvolvido aqui pela Biblioteca Nacional, ele conta com todo, é um apoio, aliás, prioritário da Presidenta da República e é um dos programas principais do nosso governo. Estamos trabalhando com isso junto com o Ministério da Educação, para isso junto com o Ministério da Educação. Então, eu quero, através do Galeno, dar parabéns a todos os parceiros que trabalharam nesse projeto, toda a sua equipe, toda a equipe do Livro Leitura e todas as prefeituras que estão nesse projeto. Eu inverti a ordem porque eu deveria ter começado pelo secretário-executivo Vítor Ortiz, mas, na realidade, depois dessa apresentação, eu não tinha como não cumprimentar primeiro o Galeno, mas, meu querido secretário-executivo, que também, se não fosse o empenho dele para tudo isso se viabilizar, o orçamento e tudo, não seria possível esse trabalho. Quero cumprimentar a Lucília Garcês, secretária-executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura. Ela está assumindo agora, é uma pessoa que tem a vida dedicada ao livro e leitura e eu tenho, foi uma grande satisfação ela ter aceito o convite. Parabéns, Lucília. E sucesso, contamos, temos certeza que estamos bem assessorados tendo você na direção. Quero cumprimentar a Tonietta Cunha, diretora de Livro, Leitura e Literatura, que estava onde está agora a Lucília e ela recebeu um convite, quase uma convocação para assumir a diretoria. É também uma grande, uma pessoa dedicadíssima, uma das maiores autoridades no assunto em relação a livro, leitura, literatura, bibliotecas. Ela conhece esse assunto muito bem e é um outro grande quadro que temos aqui conosco. Eu quero cumprimentar o Amilto Pereira, o querido secretário de Cultura do Distrito Federal que está aqui presente. Eu cumprimento também todos os representantes das instituições que foram citados, eu não vou citar todos novamente, todos os agentes de leitura, o pessoal, enfim, das entidades todas da cadeia, do livro, da leitura, da literatura, escritores, de bibliotecas, enfim, eu quero cumprimentar a minha equipe aqui, todos os dirigentes do Ministério da Cultura e das vinculadas, todos aqui presentes, porque hoje é um dia muito especial. Esse dia é dedicado ao livro, ao autor, em homenagem a dois dos maiores escritores de todos os tempos, Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Essa data é a data da morte dos dois, como foi falado pelo Galeno, estranho para nós que gostamos de comemorar o nascimento, mas é uma data marcante e nós é o dia mundial do livro, leitura e dos direitos do autor. E nessa data, então, o MIC quer homenagear todos aqueles que escolheram trabalhar na área da leitura e do livro e anunciar à população brasileira seu plano, como foi anunciado, e suas ações para que essa área crucial e tenha seu desenvolvimento aqui no país, seu melhor desenvolvimento aqui no país. E podemos fazer isso porque temos a nos orientar o plano nacional do livro e leitura que, longamente gestado pelo poder público e pela sociedade civil organizada por meio de pesquisas, debates, cursos e muitas outras ações, foi instituído pela presidenta Dilma Rousseff no decreto 7.559 em 1º de setembro de 2011. Desse plano que norteia nossos projetos no nível federal, estimula, apoia e orienta estados e municípios na formulação de seus próprios planos para a área e eu gostaria de destacar seu eixo 3, que trata da valorização da leitura pelo cidadão e pela sociedade em geral. Sabemos da importância de ler, de ler tudo, bula de remédios, jornais, revistas, e-mails, até informações no Google, tudo isso nos informa e nos ajuda na prática. Mas sabemos também da importância de nos debruçarmos sobre os livros e de mergulharmos especialmente nas obras literárias para burilarmos burilarmos de ler e não fala, burilarmos nossa forma de ver e de estar no mundo. Precisamos, afinal, sentir a necessidade do prazer que vem da expressão mais apurada da nossa humanidade, concentrada nos mais diversos gêneros literários. sabermos também que a leitura não é um ato reflexo, aprendida naturalmente, é o resultado de uma sofisticada operação aprendida ao longo de anos e que, por isso mesmo, precisa ser cultivada cuidadosamente para além dos muros da escola. Para tal, precisamos de uma boa e vasta literatura, de uma competente e ampla rede editorial e de divulgação, necessitamos de um exército de mediadores de leitura que, dentro das bibliotecas e nos mais variados espaços, ajudem, sobretudo, crianças e jovens a descobrirem a necessidade humana do prazer da leitura. Para ajudar a desenvolver esse valor na nossa população, em trabalho conjunto e harmonioso, estão os outros três eixos de interesse e ações do PNLL. Democratização do acesso à leitura, formação de mediadores, criação e produção do livro. Com a exposição do Galeno, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, especificando nossas metas e ações relativas aos quatro eixos do PNLL, de mãos dadas com o MEC, com outros setores do governo e também com os mais variados segmentos da sociedade civil, o MINK dá conta à população de sua política para a área da leitura e do livro. A todos vocês que certamente em momentos anteriores ajudaram a desenhar esse quadro e que vieram aqui testemunhar e compartilhar para termos elementos para nos cobrar a consolidação dessa política, por todos aqui acalentados há muito tempo, meu melhor agradecimento. Eu quero finalizar essa fala lembrando que um brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. Esse é o nosso lema aqui. Obrigada. Senhoras e senhores, com a devida autorização está encerrada essa solenidade. Agradecemos a todos. Tenham uma ótima tarde. Você acompanhou a reapresentação do anúncio sobre os investimentos para 2012 do Plano Nacional do Livro e Leitura. Segundo a ministra Ana Jolanda, o Ministério da Cultura vai empregar mais de 370 milhões de reais este ano nas ações e programas do Plano. O dinheiro será investido principalmente em telecentros, na construção e na reforma de bibliotecas em todo o país. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. e no final. Tchau. 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 Tchau.